Em uma posição, posicionamento, ok? Não entendo quando vocês falam que a gente é muito neutro, assim como no Edad também vocês falaram que eles são neutros. Mas eles são o casal que se dedica e a gente é o casal que não se dedica, não entendi. Não, não é essa questão que eles se dedicam e vocês não se dedicam. Vocês também se dedicam. Mas num comparativo, numa questão do início do jogo até agora, na nossa concepção, Joana e Haddad tiveram uma evolução um pouco mais significativa, sendo que vocês desde o início mostraram uma boa performance. E provas, né? Vocês são muito inteligentes. Não que vocês não sejam, pelo amor de Deus. Entendam o que eu estou querendo dizer. Foi só por isso. Não, então, era isso que eu ia perguntar, que eu não entendi a questão da vivência. Porque, tá, tá, a gente não pode comparar mesmo, porque a gente partiu de pontos diferentes. Eles partiram de um e a gente de outro. A gente partiu de outros pontos. A gente vem sempre no primeiro, segundo, terceiro lugar. Exato. Então, não dá pra fazer esse comparativo de evolução. Isso, então foi numa outra questão. É, só se a gente passasse do primeiro. Exatamente. Eu não entendi o que é a vivência, só. O que é a vivência? Vivência do jogo. É, vamos lá, vivência é realmente estar, vamos lá, vivência. É, talvez, né, talvez, sutil, desconfortável. Porque a gente realmente, de verdade, não quer magoar ninguém mais aqui. Porque a gente já sabe que a gente já foi num lugar muito rígido, em que, de repente, talvez não poderia ter ido, ou talvez agora o público esteja questionando, porra, mas por que vocês não são que nem vocês estão sendo antes? Mas é uma coisa que nós estávamos sentindo muito. Eu acho que quando você fala muito e reprova muito, você acaba se sentindo muito mais do que o outro. Então, a gente estava muito mal. A gente vem tentando buscar, sim, né, como eu falei, o equilíbrio. Infelizmente. Entendeu? Entendeu? Só por isso. A gente vem tentando, sim, buscar agora, nessa última semana, o equilíbrio em relação ao nosso posicionamento, em relação até mesmo a essa dinâmica aqui. Então, a palavra... Enfim...